Antes de seguirmos, lembrando que o canal é parceiro da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo de futebol. Baixe grátis no primeiro link aqui da descrição ou dos comentários. Real Madrid tem interesse novamente em matches de light. Barcelona tem interesse em Luiz Maximiano para o lugar de neto. Marcelo entra nos planos do Real Valladolid, Eriksen não fica no Brentford e muito mais. Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. O Botafogo tem novos alvos no mercado. O volante Francérgio, de 31 anos e que pertence ao Bordeaux da França, é um deles. O seu contrato com o time francês termina somente em 2024. Porém, o Bordeaux foi rebaixado para a terceira divisão francesa, devido a problemas financeiros. E isso pode logicamente facilitar a negociação. Hoje, o seu valor de mercado é de 2,5 milhões de euros. Bruno Tabata voltou em pauta no Glorioso. O atacante, de 25 anos, tem contrato com o Sporting até 2025 e está avaliado hoje em 4 milhões de euros. Em conversas iniciais, o clube português teria pedido 5 milhões. Algo que o Botafogo considera alto e, por isso, busca meios para viabilizar a contratação do atacante. Ambas as notícias foram divulgadas pelo Globo Esporte. Segundo a emissora DirecTV, Rames Rodrigues está muito próximo do Boca Juniors. O meia colombiano está no Auraiã do Catar, mas vem buscando uma nova equipe. No Boca, ele é visto como reforço de impacto para o segundo semestre. De acordo com a TV, as negociações estão avançadas e próximas de serem concluídas. No Catar, o meia é de 30 anos, tem ainda contrato até 2024 e foi comprado no ano passado por 8 milhões de euros. E, por isso, o Boca ou fecha por empréstimo ou, então, terá que desembolsar uma boa grana. Os moldes da negociação não foram divulgados. O Galatasaray manifestou interesse no atacante Alexandre Pato e fez, então, uma sondagem ao Orlando City. Assim, informa o site UoSport. Na MLS, o seu contrato vai somente até o fim desse ano e, no mês que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. O time turco teria interesse de contratar o atacante de 32 anos já nessa janela. Segundo a rádio espanhola COP, o Real Valadoli tem interesse no lateral esquerdo Marcelo, que deixou o Real Madrid e está livre no mercado. Por isso, pode chegar sem custos. O Valadoli está de volta à Liga e gostaria de contar com o experiente jogador na próxima temporada. Marcelo, porém, dá hoje como prioridade um time que dispute a próxima Champions. Além do Valadoli, o Fenerbahçe e o Olympique de Marsella são outras equipes que já manifestaram interesse. Além, claro, de times aqui do Brasil, do Catar, dos Emirados Árabes e ainda da MLS. O Sevilha prepara uma proposta pelo defensor Benoit Badia-Chile, jovem de apenas 21 anos e que pertence ao Mônaco. O francês é tido como ideal substituto a Diego Carlos, vendido ao Aston Villa. Segundo informa o jornal francês RMC Sport, o Sevilha tem que desembolsar algo acima de 30 milhões de euros para convencer o Mônaco a negociar o jovem promissor. Com o contrato somente até o fim desse mês, Christian Eriksen recusou a proposta de renovação com o Brentford e então está de saída do clube, ficando deste modo livre no mercado. A informação foi divulgada pelo jornal inglês Daily Mail, que fala ainda que o Meia tem propostas de Manchester United e ainda do Tottenham. Um desses dois deve ser então o próximo destino de Eriksen. O Barcelona promete avançar na contratação do goleiro Luiz Maximiano nos próximos dias. A ideia é negociar o goleiro Neto e então trazer um substituto. O jovem de 23 anos se destacou com o Granada nessa temporada e tem uma multa na casa de 25 milhões de euros. Porém, o Barça espera negociá-lo por um valor inferior a esse. Por sua vez, o Granada não descarta um negócio, porém, claro, espera uma boa proposta. Ele é tido como grande opção a curto e longo prazo. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Estádio Deportivo. Segundo informa o jornal italiano Corriere degli Sport, o Real Madrid voltou a manifestar interesse em Matz Delight, que vive hoje um momento bem incerto na Juventus e pode então ser negociado. Além do Real Madrid, o jornal cita ainda que o Barcelona é outro clube interessado, mas a questão econômica é um grande empecilho. Além disso, várias equipes da Premier League também estão interessadas. Apesar do interesse do clube merengue, eu acho muito difícil essa ser uma prioridade, ainda mais agora com a recente chegada de Antonio Rudiger. Mas claro, o holandês é jovem, tem só 22 anos e pode então ser uma opção a longo prazo. Hoje, Delight está avaliado em 70 milhões de euros e o time italiano espera algo nesse patamar para então negociá-lo. E por fim, a única contratação confirmada deste vídeo. O Liverpool anunciou o Darwin Nunes de forma oficial. O Benfica já tinha antecipado a venda no último domingo à noite, mas hoje o atacante desembarcou em Enfield e assinou até 2028. Para ter o uruguaio de 22 anos, o Liverpool desembolsou 75 milhões de euros de forma fixa e pode pagar mais 25 em variáveis, dependendo de metas então ao longo do contrato. Agora é oficial, gostou? Será que Darwin Nunes vai realmente se destacar como foi com o Benfica nessa última temporada? Só que agora, sob o comando de Jürgen Klopp? Deixe aqui nos comentários. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Um forte abraço! Música 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 Legenda Adriana Zanotto